Música Com duas semanas de folga e com a chegada de Tarcísio Pugliese, o clima do Ituano agora é foco total em conseguir seus primeiros três pontos no campeonato brasileiro da Série D. Tivemos aí duas semanas para poder estar preparando, treinando, teve um jogo amistoso aí no meio da semana para a gente poder estar se preparando bem. O professor chegou para nos ajudar, como a gente também vai procurar ajudar ele dentro de campo. Espero que nesse jogo de sábado aí a gente possa ir lá em Cabo Frio e buscar os três pontos. Em primeiro lugar foi positivo ter essa folga nesse momento, até para eu poder ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o elenco, para poder conhecer melhor os atletas. Está sendo um período bastante positivo, os atletas têm assimilado bem aquilo que a gente quer que faça. Eu também tenho conversado bastante com eles para poder conhecê-los melhor e entender melhor como eles vinham jogando e para a gente conseguir achar o melhor caminho para o Ituano dessa folga. Após a semana com muitos treinamentos técnicos e táticos, Tarcísio prefere não falar sobre as possíveis alterações para este jogo. Os jogadores e comissão viajam nessa quinta-feira para Cabo Frio e continuam a preparação no Rio de Janeiro, onde no sábado enfrentam o Cabo Friense, às sete e meia da noite. O adversário do Galo é o Lanterna do Grupo 7, com dois jogos e duas derrotas. Agora o Cabo Friense vem de duas derrotas, então é um ponto a mais, vocês viram os jogos, para ver como conseguir também mais uma derrota para eles e a primeira vitória de vocês? É, o pensamento nosso é ir lá e buscar os três pontos. A gente sabe que eles vêm de duas derrotas aí, nós também começamos perdendo e espero que a gente possa ir lá, saber jogar, respeitando a equipe deles também. Não só porque eles perderam duas, é ir lá e buscar o resultado do seu tiro. Em relação ao Cabo Friense, sem dúvida é um jogo que seria difícil em qualquer circunstância, nessa situação um pouco mais, porque eles vêm pressionados, vêm com uma necessidade grande de vencer, isso com certeza aumenta o nível de concentração do adversário, aumenta o nível de foco, mas também com o decorrer do jogo, com o passar do tempo, se a gente souber utilizar isso, vai gerar uma instabilidade maior, então a gente tem que tentar se aproveitar disso. Com um jogo a menos, o Ituano se encontra na penúltima posição do Grupo 7, atrás de Maringá com um ponto, Guarani de Palhoça com quatro, e o Brasil de Pelotas, que vem 100% na competição com duas vitórias. A TV Ituano vai cobrir em tempo real a partida entre Cabo Friense e Ituano. O jogo começa às 7h30 da noite.